Boa tarde, senhores. Chegou a hora daquele conteúdo que todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo ama criticar. Cheerlist e a Cheerlist de hoje é focada em PvP 1x1. Eu sei, eu sei, 1x1 talvez não seja o conteúdo mais jogado do jogo, mas tá chegando aí a Arena de Solar 1x1. E, eventualmente, nos próximos meses, vamos ter também o Season Hardcore, que vai ser primariamente focado em 1x1, imagino eu também. Então eu resolvi trazer uma Cheerlist com as classes mais fortes do cenário de 1x1 do BDO e o meu critério é mais ou menos o seguinte. As classes do Tier S ganham a maior parte dos matchups e os poucos matchups que elas têm que são difíceis são, tipo assim, no máximo matchups equilibrados ali. As classes do Tier A ganham a maior parte dos matchups, porém tem alguns counterzinhos, não são, tipo, aquela vitória perfeita. As classes do Tier B, o famoso meia-bomba, vai depender muito do matchup específico pra cada um, pra cada outro. Tem alguns que ganham muito e outros que elas perdem muito. As classes do Tier C perdem a maior parte dos matchups, mas ainda conseguem brincar um pouquinho ali se se esforçar muito e as classes do Tier D desinstalam o jogo. É praticamente impossível ganhar um x1 com as classes do Tier D, a não ser que você tenha uma vantagem enorme de gear. Lembrando, sempre considerando o nível máximo que pode ser jogado com a classe. Se a panela eu peguei Temer e não consegui matar ninguém, significa que a classe é ruim. Não, significa que você é ruim porque os caras bons de Temer matam pra caramba. Então, vamos dar uma olhada aqui, começando no Tier S, eu acho que merece muito bem a primeira posição, a nova sucessão. O problema da nova sucessão é que a gente tá num meta de DR muito tanque e é praticamente impossível você matar uma nova sucessão, porque num x1 ela nunca tá sozinha. Na hora que você derruba ela, que já é uma função extremamente difícil derrubar ela, ela ainda vai ter os pets pra proteger ela. E mesmo que você derrube ela e tenha um combo full protegido pra tentar causar dano nela, adivinha? Ela ainda tem defesa o suficiente pra tancar uns 4 ou 5 combos teu antes de você conseguir matar ela. Ou seja, matar uma nova sucessão é praticamente uma raid boss no jogo atualmente. Então, se você tiver em grupo, você até consegue, mas num x1 é praticamente impossível. É claro, vão vir falar, ah, mas se tiver uma vantagem de gear muito grande, se a nova for ruim e o cara for bom, é claro, é claro. Mas falar assim, uma nova bem equipada, que sai pra fazer o básico da classe, é praticamente impossível de matar ela. É claro, você pode até fugir dela, porque a mobilidade dela é baixa, mas se você tá fugindo e não tá lutando contra ela, então ela essencialmente ganhou um x1, de um jeito ou de outro. Temer Awakening, com certeza merece o segundo lugar nessa posição. É muito difícil pegar uma Temer Awakening por causa da movimentação extremamente protegida em A-Frame dela. Ela tem um dos engages mais rápidos com os dashes grab dela e ela causa um dano individual muito alto. Assim como a nova Temer Awakening também tem o patch dela, que salva de vez em quando contra algumas classes que combo menos protegido. É um verdadeiro demônio enfrentar a Temer Awakening num x1. Sage Awakening, muito protegido, praticamente impossível de você derrubar. Mesmo que você conheça os gaps da classe, ele é uma classe tão rápida que dificilmente vai te dar muita oportunidade pra fazer alguma coisa. Um Sage bem jogado é praticamente inconterável e tem um dos maiores danos base do jogo, o que significa que até as classes mais tanques passam um pouco de fome na mão de um Sage bem jogado. Sage Awakening, mais uma classe muito protegida com uma pressão enorme num x1. O slow dele faz com que fique praticamente injogável, mesmo que tenha sido nerfado o slow recentemente. É claro, ele tem muita rotação de super armadura, o iFrame dele entra fácil e o Grab Ranged facilita muito na hora de derrubar qualquer classe. Falando na tropinha do Grab Ranged aqui também tem a Lua Awakening, muito iFrame, muito protegida. Ela tem uma gameplay defensiva muito boa, tipo, você derrubar uma Lua Awakening é muito difícil, porque toda hora ela vai estar em super armadura, iFrame, ela consegue voar pra longe. E você dá um vaciluzinho, o Grab dela pega em, sei lá, numa área enorme. É muito fácil entrar o Grab dela e um combo dela, ela te mata, porque o dano da classe é bom. E a última da tropinha do Grab Ranged aqui está a Nova Awakening, é claro, uma classe extremamente decincada, muito rápida, com dano bem alto. O ponto fraco dela, que era a precisão, foi consertado no patch da evasão. Eu diria que a Nova Awakening é a classe mais difícil de jogar dessa lista toda aqui. Então vai ser muito difícil você arrancar a eficiência máxima dela, é claro. Mas quando você pega o jeito de dominar bem a mecânica da respiração e os engages dela, ela é Grab Ranged, alto dano de burst no combo, ela com certeza se torna uma ameaça pra qualquer classe no 1x1. Mishka. Mishka Suki sempre foi uma classe muito forte de 1x1. Com os buffs recentes, a Mishka Awakening entrou meio que na mesma parada. São classes de muito controle, apesar do dano não ser aquele dano de burst que te explode de uma vez. Mishka é uma classe de muito controle, que vai te gravar com muita facilidade e causar um dano bem alto no combo estendido. Tipo, não é aquele burst, mas é aquele combo estendido que você fica quicando no chão e parece que não levanta nunca. E é claro, ela é uma classe tanque que se beneficia muito de estar no meta de classes tanque. Então ela acaba sendo esse verdadeiro tanque de guerra, difícil de derrubar e que vai vir e te derrubar e te atropelar e te causar muito dano no combo. Ranger Awakening talvez seja a classe menos popular do tier S. É muito difícil pegar uma Ranger Awakening porque ela tem muitos lingerings de iframe, ela fica muito protegida e a movimentação dela pode ser bem imprevisível. Ela tem o grebe que, se entrar o grebe, o dano dela vai entrar com muita força, muito alto. Além do grebe, ela tem um pouco de versatilidade em jogar no ranged, ao mesmo tempo que ela pode jogar no melee, pode jogar no ranged. Classes versáteis assim costumam ter vários matchups bons porque elas adaptam a gameplay de matchup para outro. Berserker Awakening. Assim como a Ranger Awakening é uma classe que mistura melee com ranged, no caso do Berserker Awakening eu sempre digo que ele é a classe mais completa do jogo. 3 grabs, joga de longe, joga de perto, causa slow e tem muito recurso diferente para você usar no x1. Você pode jogar mais agressivo, pode jogar mais defensivo. É claro, é uma classe difícil de jogar, mas bem masterizado, com certeza ele merece estar no tier S. Gear Hero Awakening, o neutral mais forte do jogo, que é block e anda para cima do cara, dash grab. É muito forte isso, ele tem um combo extremamente estendido com os down smash dele. E a movimentação desse cada faz com que ele frequentemente vai ser uma classe bem imprevisível de jogar contra. Um Guerreiro Awakening bem masterizado é uma ameaça para qualquer um. Finalmente Ninja Awakening eu diria que é o mais fraco desse tier S. Ele é um assassino com dois grabs e bastante possibilidade de pular em cima de você e de causar controle. Os buffs recentes do Ninja melhoraram a fluidez dos combos dele e melhoraram o dano máximo que ele pode causar. Sem falar que o patch da invasão consertou o fato que o Ninja Awakening era cego. Então eu acho que ele está em uma posição melhor agora do que ele já foi antigamente. Eu diria que o problema maior do Ninja é que como ele é uma classe muito antiga, ele acaba sendo um pouco manjado. Tipo, você sabe que o Ninja Awakening vai tentar te dar o dash grab, alguma coisa. Mas na mão de um cara bom, o Ninja Awakening é sempre uma ameaça. Porque a movimentação muito rápida e o dano alto do combo podem sim ser fazer ele ser considerado uma classe tier S de um x1. Mesmo que seja a última classe do tier S. Agora, muita gente vai me criticar por colocar o strike no tier A falando que ele merecia estar aqui no tier S, no topo do tier S. O problema do strike era que apesar de ele ser sim uma classe muito forte, extremamente protegida, com dois grabs e tudo mais. Mas, primeiramente, é uma classe 100% melee, o que significa que ele tem que chegar perto de você para conseguir fazer alguma coisa. Além disso, o striker ele é conterável quando você entende as animações da classe dele. Tipo, eu digo que o striker é a classe perfeita para você bater em noob, bater em minduca. Mas quando o cara é profissional do jogo, entende as animações, entende as super armaduras e quando ele pode explorar ou não, o striker ele se torna conterável. De fato, eu diria que a maior parte das classes do tier S aqui, talvez todas, conteram um striker num x1 quando você joga no nível alto. Como eu falei, tem que considerar o nível alto de gameplay. Porém, ele ainda é uma classe muito forte de amassar minduca. Ele ainda é uma classe que amassa quase todo mundo abaixo dele aqui, o que é a maior parte do jogo. E nas mãos de um jogador novato, por exemplo, um jogador novato, talvez, de LAN, vai ser amassado por um jogador bom de striker. Tipo, essas classes aqui, mesmo estando no tier S, ainda vão ser amassado por um striker bom jogando contra um jogador novato com essas classes. Se é que vocês me entendem. Mesma lógica vale para a Temer Sucessão. Ela tem quase os mesmos atributos da Temer Awakening, uma classe muito protegida e difícil de conterar. Só que a Temer Awakening é um pouco mais focada num x1, com um engage muito rápido para pegar você no grab e um combo de um x1 muito forte. Enquanto a Temer Sucessão, ela seria mais focada no PvP em grupo de pequena escala, com skills de CC em área e esse tipo de coisa. Eu gosto da Temer Sucessão, mas ela com certeza fica no tier A. Ela é uma versão mais fraca da Awakening no quesito 1x1. O problema do Berserker Suu é que ele é uma classe muito agressiva. Ele não pode ficar parado. E por conta disso, ele é facilmente conterado por algumas classes mais defensivas do tier S. Então, estou falando assim, o Berserker Sucessão, ele geralmente vai ser conterado aqui por essas classes do tier S. Temer, Essage, Hashashin, Lã. Quase todas essas classes do tier S têm um matchup bom contra o Zerksuk. Ele ainda é muito agressivo e muito opressivo contra jogadores novatos. Mas é como eu falei, quando você entra no alto nível, essa agressão em excesso do Berserker Sucessão pode ser punida. Valkyrie Awakening também é uma classe que amassa a maior parte dos matchups, mas ela tem alguma dificuldade contra os grabistas mais hardcore. Se ela cair na mão de um grabista muito hardcore, ela vai tomar um full combo e vai acabar morrendo. É claro, Valkyrie Awakening também é uma classe difícil de se dominar no quesito 1x1. E eu sinto que o dano dela demora um pouco para entrar. Mas é claro, no 1x1, se você conseguir encaixar o CC, você vai ter tempo para encaixar o dano. Mas como eu falei, ela ainda tem esse ponto fraco de ser conterada pelos grabistas mais hardcore, Berserker, Striker, esse tipo de coisa. Megu Awakening é a classe de tier mais alto sem grebe, se vocês notarem isso aqui. Megu Awakening é a única classe sem grebe que merece ficar aqui no tier A. Megu Awakening é a única classe sem grebe que merece ficar aqui no tier A. Ela tem muito dano e a mecânica dela de pular nas suas costas toda hora, tipo, auto-target, não precisa nem mirar, é muito forte. Eu diria que, sem falar na cura dela, se ela sai viva, ela recupera toda a vida. Eu diria que, com certeza, se ela tivesse grebe, ela seria a classe mais forte do jogo. Como ela não tem grebe, ela merece ainda ficar aqui no tier A. Tem muita pressão para jogar nesse quesito. Erudita pode parecer uma escolha bem inusitada aqui por tier A, mas quando você parar para pensar no kit dela, ela tem uma movimentação extremamente protegida. É muito difícil derrubar uma Erudita, muito difícil mesmo. E ela tem um dash grebe bem rápido. É claro, o ponto fraco da Erudita que faz ela não ser uma classe tier S é que falta um pouco de dano nela. Você até consegue aplicar dano se você usar, tipo, todas as skills do kit dela num combo. Mas quando a gente fala, assim, numa situação um pouco mais normal, falta um pouco ainda para a Erudita. Vamos ver se talvez a skill Magnus Nova dela conserte um pouco disso. Mas ainda é uma classe tier A por ser muito chata, muito protegida e ter um dash grebe bem forte. Outra classe que é muito protegida e vai ser muito difícil de você derrubar ela é a Guardia Awakening com os lingers de iframe dela. Com a guarda frontal dela, ela vai se manter muito segura na luta do 1x1. E caso ela consiga virar em cima de você com um grebezinho, vai entrar o dano no combo. O problema da Guardia Awakening é que é muito fácil kaitar ela, eu diria, e a movimentação dela pode ser um pouco previsível, que às vezes você vai usar uma skill um pouco mais travada na super armadura e vai ser conterado por um grabista. Mas ainda assim é uma classe bem forte para um x1. Falando em classe forte para um x1, Dracana Awakening. Ela ainda é uma classe muito rápida que vem com aquele grebe dela e aplica um dano alto num x1. Sim, a Dracana Awakening foi nerfada recentemente, agora a Dracana Awakening não tem mais aquela cura roubada dela e também diminuir um pouco do dano que ela causa protegido. Mas num x1, se você conseguir entrar com o grab e aplicar o combo de burst, você ainda consegue ter uma efetividade bem alta com a Dracana Awakening. Guerreiro Sucessão é uma classe bem sólida, difícil derrubar. Ele tem um grab para derrubar os outros, tem CC de longe que pega muita gente de surpresa, tem CC protegido com guarda frontal, no geral é uma classe bem sólida de um x1. Não é tão forte quanto o Guerreiro Awakening no quesito de sync e movimentação, mas não dá para subestimar o Guerreiro Sucessão bem jogado, vai conseguir te matar. Cuna Awakening pode ser uma escolha polêmica para o Tierra. Eu sei que o dano da Cuna Awakening não é tão espetacular quanto já foi um dia, porém ainda é uma classe com bastante recurso para um x1. Vai ser bem difícil derrubar ela por causa da movimentação de assassina dela. Ela tem o pneu dela que pega muita classe de surpresa. Ela tem o famoso Tokugrab, que também é um recurso sensacional. E bom, é aquela história, se você conseguir aplicar o full combo, ela ainda consegue matar alguém. Eu acho que assim, talvez o dano em área dela não seja o que já foi um dia, na época que ela matava todo mundo no Spin to Win, mas o full combo dela ainda é decente. Striker Suu, que é a versão diminuída do Striker Awakening, ainda acho que ele merece o Tierra por ser um grabista com movimentação bem rápida, vários recursos que ele pode usar no x1. Pelo menos no x1 o Striker Suu que serve para alguma coisa, a gente pode falar isso dele. Ninja Sucessão, apesar de ser um assassino com grab, eu considero ele uma classe Tier B. O Ninja Suu é muito desprotegido. A impressão que dá é que o Ninja Suu ficou preso lá em 2019. As skills dele são muito desprotegidas, ele não tem muita opção para tentar te derrubar protegido. Ele tem um Neutron muito fraco, é forçado a toda hora ficar spamando skill, diferente de outras classes que conseguem jogar mais na paciência. Então, eu diria que o Ninja Suu é conterado por essas classes mais protegidas do Tier mais alto. E a mesma lógica vale para a Kunusuke. É uma classe que ficou presa em 2019 muito desprotegida. Para vocês terem noção, a Kunusuke não tem derrubada no kit dela, então ela precisa combar usando o flutuante. É claro, uma movimentação bem rápida ali, um grab pode te ganhar um x1 de vez em quando, mas ainda assim é estranho jogar de Ninja Kuno hoje em dia, porque as classes são muito desprotegidas e parece que falta alguma coisa para acompanhar as classes mais modernas. Guardian Suu, que apesar de ser uma classe muito protegida com grab e um dano brutal, ela tem um problema que ela é muito lenta, tipo, travadona no zap mesmo. Guardian Suu, que dificilmente vai conseguir acompanhar a movimentação de classes mais modernas, e vai ser facilmente conterada pelos grabistas que entendem facilmente as animações dela. Ela não tem os mesmos iframes que a Guardian Awakening tem, então qualquer um pode meio que chegar e gravar ela e dar um combo nela. Ainda assim, se você cair no colo da Guardian Suu, que ela provavelmente vai conseguir te matar, mas é mais provável que a Guardian Suu que vai cair no colo desses outros grabistas aqui do Tier S e do Tier A. Corsair Awakening, apesar de ela ter o grab, ela tem o grab mais difícil de acertar do jogo, a animação dele é muito lenta, e apesar de ela ter alguns recursos ranged, a impressão que dá da Corsair Awakening é que ela tem animações muito travadas. Assim, ela tem uma movimentação boa o suficiente para fugir, escapar dos outros, e talvez você vai conseguir virar num grab e matar alguém, porém, em boa parte das situações de um x1, o inimigo vai conseguir ler tua movimentação, até classes sem grab conseguem punir os teus gaps, e classes com grab conseguem pegar você em animações mais travadas. Por isso, ela é um grabista que tá no Tier B, e aqui a gente começa a ver a tropinha do sem grab, né? Não ter grab hoje em dia é uma desvantagem muito grande, porque, como eu falei, tem muita classe muito protegida no BDO de 2024. Diferente de antigamente que as classes eram mais desprotegidas e você conseguia aplicar um CC, hoje em dia quase todo mundo é full protegido, classe que não joga full super armor hoje em dia tá de meme praticamente. Por isso, o Doza seria a minha primeira classe aqui do sem grab, ele ainda tem o parry que é um recurso decente pra você tentar causar um controle ali sem grab, e ele pode tentar pular nas tuas costas causando controlezinho ali, mas de forma geral, classe sem grab, em dia não conseguir aplicar tanto CC no 1x1. A mesma coisa vale pra Megu sucessão, entre o sem grab ela é uma das melhorzinhas, porque o clone dela engana muito, ela pode conseguir tentar acertar um CC meio que nas tuas costas, ou um CC de longe, mas não deixa de ser uma classe sem grab, vai dar muito problema na movimentação, mas também vai ter dificuldade de aplicar o próprio CC. e a Usa sucessão entra na mesma lógica, tipo, é muito difícil de você pegar uma Usa suki, uma Megu suki, essas classes aqui, mas também é muito difícil delas pegarem você, porque vai depender de um vacilo teu, dela entrar por trás na tua guarda frontal, esse tipo de coisa. E Sork Awakening seria também dessa tropa dos aifremistas aqui, ela pode tentar te pegar pelas costas, mas no geral ela é uma classe muito chata na movimentação, que vai te dar muito trabalho, mas também não vai conseguir te matar tão fácil, tipo, pra você morrer pra uma Sork Awakening, você tem que vacilar muito na tua rotação de skills de super armadura, e quando você começa a conhecer as animações da Sork, começa a ficar um pouco mais fácil grabar ela, é claro, ainda vai depender um pouco do matchup, mas Sork Awakening só serve pra ser chata no iframe, a famosa classe do iframe infinito. Dekasuke também entra no combo dos aifremistas aqui, a Dekasuke ainda tem uma mecânica pra ela tentar pular nas tuas costas, com aquela derrubada que ela tem pulando as costas, mas ela ainda entra no combo dos aifremistas, é chato de pegar ela, mas também é chato dela pegar você, ela traz um dano bem alto quando ela pega você, mas hoje em dia que tem tanta classe tão protegida, ela acaba perdendo prioridade. Tropinha da corrida aqui, tropinha da maratona, Maewa e Musa nas duas versões, a Maewa ainda tem um dano de burst bem alto, principalmente na sucessão, porém como ela ainda depende muito de aplicar esse dano em pé, e hoje em dia todo mundo tem dano reduzido em super armadura, isso complicou um pouco pra ela, é claro, vai depender um pouco do matchup de gear, ali uma Maewa com gear da hora, consegue causar um dano bem alto, eu falo por experiência própria, mas na maior parte do tempo não vai conseguir isso, porque o cara vai estar em super armadura, protegido, que bloque esse tipo de coisa, Maewa Awakening ainda tem um dano menor do que da Suki, a Maewa Awakening tem mais controle, pra você conseguir pegar ali no floating, fazer o famoso combo de double floating, mas ainda assim, é meio que uma classe que vai ser chata de pegar pela movimentação, mas não consegue aplicar tanta pressão no X1, pela falta de controles, pela falta de um grab, esse tipo de coisa. Musa menos ainda também, Musa Suki é uma classe que depende muito de dar dano em pé nos caras, e hoje em dia todo mundo tem super armadura, com redução de dano, esse tipo de coisa, o famoso meta tanque, Musa Awakening, menos ainda, Musa Awakening é focado, mais no dano em área, ele vai ter bastante dificuldade de sequer aplicar um controle, e aplicar o dano que ele tem pra aplicar. Hachasuki é uma classe esquisita, o Hachasuki até tem uma mecânicazinha de pular nas costas que é decente, o problema do Hachasuki é que ele é muito desprotegido nos combos, e tipo, é difícil de aplicar o dano dele, parece que o dano dele não entra, é uma classe que ficou estranha, ficou esquisita, né? Parece que o dano dele não entra, o combo dele é meio esquisito, é tudo estranho no Hachasuki, a única coisa boa que ele tem pra dizer dele mesmo, é que ele fica invisível dentro do tornado, e pula nas tuas costas ali com a mecânica dele. Vindo para o tier C, as classes aqui já tem bastante dificuldade no cenário de 1x1, Mago Awakening só fica no tier C por causa do grab, senão ele estaria aqui no tier D, ele é uma classe extremamente travada, com animações longas, é claro, ele é uma classe focada pra PVP massivo, com muito dano e controle em área, porém, pra 1x1, isso não funciona, como ele é uma classe extremamente travada, é facilmente conterado pelos grabistas, e até classe sem grab que consiga ler as proteções das skills dele, vai conseguir esperar até um gap aparecer, e conseguir pegar ele pelas costas. Dracana Yasuki também, é uma classe com animações travadas, que vai ser facilmente gravada, mais uma vez, é uma classe de PVP massivo, com bastante dano em área, mas no 1x1, ela é bem fácil de ser lida, justamente por isso fica no tier C, ainda mais agora que a cura dela foi nerfada. Valki Yasuki, ou classe de QB mais esquecida do jogo, apesar dela ser uma classe bem tank, bem sólida, e difícil de derrubar, a impressão que dá é que o dano da Valki Yasuki não entra, o grab dela é muito difícil de entrar, porque ela não tem uma movimentação boa o suficiente pra aplicar esse grab, a Valki Yasuki não tem os recursos roubados, tipo, o salto de Anzlar, igual a Valki Awakening, então ela acaba sendo uma classe, tipo, é meio que um bloco de pedra ali, pode até ser difícil matar ela, mas ela não é necessariamente forte no 1x1. Woos Awakening e Thek Awakening, eu coloquei pelo mesmo motivo, são classes de média distância, que jogam muito no kiteback, elas dependem muito de causar dano em pé nos inimigos, e podem até causar esse dano de forma decente, num cenário de PVP em grupo, mas num 1x1 elas acabam se tornando mais previsíveis, vão ser conteradas por grabistas, vão ser conteradas por qualquer gameplay que conheça os gaps delas, Sorki Suk é mais uma classe esquecida em 2019, ela gasta muita estamina e tem poucas ferramentas pra gerenciar esse gasto de estamina, não tem muitos recursos bons pra causar CC, não tem grab, e o dano dela também, antigamente ela era uma classe baseada em explodir os outros em pé, hoje em dia é claro que ela não vai conseguir fazer isso, com o metatank, com as classes com super armor muito grande, Lansuk, apesar de ser um ótimo assassino pra PVP massivo, por causa do engage dela voando, esse engage não é tão bom no 1x1, tipo, com frequência você vai conseguir ver esse engage vindo de longe no 1x1, já que o teu foco tá na Lansuk, o bom da Lansuk é quando o povo não foca nela, quando ninguém vê você chegando, ela chega e explode todo mundo, mas quando você tem o foco nela, ela não tem grab, ela gasta muita estamina, o voo dela não fica tão, fica muito mais previsível os engages dela. Aqui no tier D tá a galera com muita dificuldade no cenário de 1x1, Mago e Bruxa Suki, na melhor das hipóteses, eles vão conseguir kaitar por uma boa quantidade de tempo, na melhor das hipóteses, Mago e Bruxa Suki vão conseguir, tipo, ganhar muito tempo com os TPs dele, mas assim, não espere ganhar muitos matchups de Mago e Bruxa Suki, mesmo que você kite bem e consiga voltar algum dano, no geral você vai ter bastante dificuldade de derrubar inimigos mais protegidos e finalizar eles. Bruxa Awakening tem os mesmos problemas do Mago e não tem grab, então é uma classe extremamente travada, que é fácil gravar ela, o dano dela é focado em skills de dano em área, que é fácil conterar, é fácil prever, e a mesma lógica se aplica pra Corsara Suki, pra ser sincero, é uma classe muito previsível, eu sempre falo isso, tipo, essas classes aqui, elas tem muito dano em área e a possibilidade de entrar e causar esse dano em área, mas quando se fala de um X1, que o cara tá com foco 100% em você e pronto pra te grabar em qualquer vacilo, a Corsara Suki acaba sendo conterável. Arqueiro tá tendo muita dificuldade nesse meta tanque, com muitas classes de movimentação rápida, é claro, um arqueiro com muito gear, vamos falar assim, se tiver muito gear e o cara for fraco, você vai matar o cara antes dele chegar em você, mas em duelos de gear equilibrado, e principalmente nesse meta tanque, o arqueiro mal vai conseguir causar dano no cara, antes do cara chegar nele, e até as classes mais tanque com pouco poder de ataque conseguem matar um arqueiro, justamente por ele ser uma classe tão papel. Seiju Suki também tá na tropinha aqui das classes de massivo muito previsíveis, ele tem um grande dano em área, mas quando se fala de um X1, ele tem poucos recursos pra conseguir aplicar controle, não tem grab, e frequentemente vai ser grabado nas animações mais travadas dele. Ainda mais agora que o dash dele tá com um cooldown bem alto, que você pode até, de vez em quando, até conseguir gravar o Sage de dentro do portal dele, que é engraçado. Ranger Suki, mesmo problema do arqueiro, se você tiver muito poder de ataque contra um cara fraco, você mata ele antes de você chegar, mas no meta de tanque atual, a Ranger não consegue matar os outros antes deles chegarem nela. Na melhor das hipóteses, ela vai conseguir kaitar um pouco, mas eventualmente vai acabar morrendo. E é claro, Shai é uma classe dedicada única e exclusivamente pra suporte, que não tem recursos de um X1. Sendo assim, a classe mais fraca de um X1 do jogo. Mas é isso aí, era a minha tier list, me diga aí o que vocês discordam dessa tier list. Ninja Suki tinha que estar no tier S? Striker tinha que estar no tier D? Não sei, cada um tem sua opinião. Mas pra mim, essa tier list aqui tá bem posicionada pro meta de tanque atual. Espero ter ajudado e até a próxima. Falou-se.